Autoriza Wagner Macimanto Magalhães, bola rolando, está valendo, do Engenhal, o título da Taça Mil, segundo turno do estadual. É bota muito mais que eu faço e agora é pra você. Aí tome velocidade, veja que o Wagner chegou, não quis saber de brincadeira, o Michael Shaw já fez a cobrança, pro Márcio Acevedo, o Abreu tá livre, cruzou pro Abreu, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do Botafogo! Loco Abreu, o número 13! Pra levantar a torcida do Glorioso, o gol começou com o Gandula, que imediatamente jogou a bola pra cobrança do lateral do Michael Shaw. O Márcio Acevedo fez o cruzamento pro Loco Abreu, só tendo o trabalho de aparar pro fundo da rede. Quatro minutos, primeiro tempo, o prenúncio se confirma de um jogão no Engenhão. Felipe vai levando, trabalhou com o Bastos, devolveu pro Felipe, botou na direita pro Éder, vai pro fundo, Éder, bateu cruzado, agora passou pelo Diego Souza. O Éder meio que se desculpa, leva a mão à cabeça, lamentando, tá dizendo que não ouviu, Alguém vinha de trás pedindo talvez o próprio Felipe, que deu essa bola açucarada pro Éder, observe. Aí ele vai e faz o chute cruzado, né? O Diego Souza passa triscando, o goleiro também. E o Éder Luiz ficou lamentando, talvez a escolha que fez. O Éder Luiz perdeu, Michael Shaw, que bolão pro Andrezinho. Abreu foi pra boca do gol, Andrezinho fez o break, levantou pro Abreu, tá marcado o impedimento. O Abreu agora dá uma descompostura ao assistente. Ele entrou e saiu do impedimento algumas vezes no movimento da jogada. E na parte final, Renato Barsilha? Aí estava impedido, no momento que a bola saiu dos pés do seu companheiro, lá junto ao bico da grande área, ele estava em posição irregular. Aí como uma movimentação rápida, do zagueiro pra dentro, olha ali. E ele saindo pra fora, ele ficou achando que não tá, que a posição era legal. Mas correto o auxiliar Luiz Antônio de Oliveira. O Éperson partiu pra fazer a cobrança da falta, voltou, agora sim ele faz o levantamento. Fábio Ferreira de cabeça, chegou o Rômulo, Fábio Ferreira de novo, Antônio Carlos pro louco, Abreu! Fernando Pras faz a defesa! O Abreu tentou um lençol, um chapéu no Pras. Que botou a Samara no contra-ataque do Vasco, chega Marcelo Matos e a lateral que favorece o time da colina. Olha só o Abreu, ó. Vamos ver. Olha lá, tentou tirar meu prazo, fez a leitura a tempo. O espaço era pequeno, né? Era curto ali pra tentar um chapéu daquela altura. Ele fez um gol parecido no jogo contra o Santos no Pacaembu, né? No espaço curtinho, deu um chapéu no zagueiro e fulminou. O Pessoal ocupando daquele lado esquerdo tem sido uma marca nas partidas deste ano. Ele fez o passe, errada, dominada do Felipe Bastos. Michael Suell ganhou, batiu na velocidade, na característica do Michael Suell. Mais um drible, rolou pro Elkson, dominou, bateu pro gol! Errou em tudo, eu diria o Elkson. Ele tinha um Abreu livre. Ou ele chutava de primeiro ou então ele tentava o passe com os companheiros. Ele fez ao contrário disso. Você vê que o Vasco não consegue acertar o espaço, né? E com isso as jogadas não tem seguimento com aquele setor ali de meio campo hoje. Veja como a bola, além de tudo, ficou longe, né? Quando ele bota o pé esquerdo, o pé de apoio, normalmente fica pertinho da bola, ficou longe. Mande o seu vídeo, mande a sua mensagem de texto. Venha interagir com a equipe da Globo, faça a sua pergunta pro Júnior, pro Marcília. Enfim, participe, mande o seu vídeo. Globosport.com barra futebol 2012. Alexandro, dominou. Atenção, rolou pro Eder! Experimentou, jogou sobre o gol! Pegou com jeito a bola, subiu um pouquinho. Mais uma vez aí o chute do Eder. A nossa micro câmera mostra o Jefferson só olhando, já com a percepção que essa bola tinha subido demais. Pro Michael Suel, velocidade, Márcio Azevedo na esquerda. Michael Suel tocou pro Márcio Azevedo, no cobreu tá pedido. Márcio Azevedo levou, trouxe pro pé direito, bateu mal pro gol. Rasga bem colocado lá atrás o Rodolfo. E o Felipe Basso, inclusive, no jogo desse turno fez um golaço de falta. Mas partiu o Diego Souza, jogou sobre o gol. Globo, a gente se liga em você. Na direita é o Eder Luiz, 42 e 50. Aí o Eder, levou. Total no carro, o Eder Luiz. Pegou a sobra e isolou. Pegou de primeira o Eder Luiz. A gente teve um pequeno problema no nosso sinal aqui do engenheiro, mas agora tudo ok, tudo normal. 19 faltas do total, é o que são na cobrança. Olha o Fábio Peguera pro Loco Abreu! Galo do Botafogo! Loucura! Loucura, Loucura do engenheiro! Loucura, Loucura do engenheiro! Pra Loco Abreu, pro fundo da rede do Vasco De pé direito, Loco Abreu Décimo primeiro dele no campeonato Hoje os dois de pé direito Pra contrariar pela ordem O pé esquerdo e a cabeçada, né Loco Abreu Quarenta e cinco Dois a zero pro Botafogo Tomada de bola do Fagner Se movimenta o Éder Luiz São cinco jogadores do Botafogo Conta três do Vasco, Éder Luiz devolveu pro Fagner Fagner tentou fazer o giro sobre o Michael Suell A devolução pro Éder Chegou o Juninho, bateu pro gol, explodiu no Felipe Gabriel Juninho ajeitou pro Felipe Bastos De esquerda no travessão Os jogadores do Vasco ficam apontando pra marca Dias Cantem Você tá revendo o chute do Felipe Bastos Não tem toque, é absolutamente direto na trave Não houve nada, agora o árbitro olhou pro auxiliar Luiz Antônio de Oliveira O auxiliar ficou com a bandeira paradinha pra baixo Esperando que o árbitro tomasse uma decisão Um esperando pro outro Resolveram jogar a moeda pra cima Tiro de meta, acertado Rômulo De pé direito ele levanta pro Diego Sousa Arrumou pro Éder, bateu pro gol O jogo à esquerda do Jefferson Mas o Vasco, comecinho do segundo tempo Chegou duas vezes E três de fora da área Mas consistentemente É, já com a jogada completamente diferente Agora o Vasco tem a jogada de lançamento do Juninho Com o Éder Luiz, né? Explodando a sua velocidade É, e não há o que reclamar A falta aconteceu Isso já faz parte do nervosismo, né? Do time do Vasco da Gama Vai, Consuel Recebeu Ganhou a chance Do terceiro Bateu O jogo Bota fogo Vai, Consuel Pra fazer o terceiro Em outra cobrança de falta Muita velocidade O Antônio Carlos Botou essa bola pro Michael Swell Nas costas do Wagner Dominou Com o estilo da saída do praxe Escolheu o canto E mandou pro fundo da rede Vai, Consuel Quinto dele no Campeonato Estadual Terceiro do Botafogo na decisão Três Para o Matafogo Zero para o Vasco Olha só Felipe Vasco bateu Ih, rapaz O Lucas Esse braço pro lado A barreira A barreira Acho que não tá dentro da área Sim Mas é super É super Câmara lenta Velocidade normal Dessa velocidade Não tem como Nós temos que raciocinar Todos em super Câmara lenta O jogador nem sente Nem sabe Onde é que a bola tá vindo Você marcaria Pênalti Não 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 Velocidade normal Não Na sua interpretação É um gesto instintivo De defesa do rosto Exatamente Não sabe nem onde é que a bola vem Nós estamos vendo Nós estamos vendo o jogo Um lance em super Câmara lenta O jogo não é em super Câmara lenta Nós temos que raciocinar Em super Câmara lenta O que é difícil Nós raciocinamos Em velocidade normal Alan Faz o levantamento O desvio de cabeça Na esquerda Pro Romulo Romulo domina Ajeitou pro Carlos Alberto Deu pro Rodolfo Pro Carlos Alberto Gol Do Vasco Carlos Alberto Tabelinha com o Rodolfo A devolução é precisa E imediata Ele domina Escolhe o canto E com categoria Vence o Jefferson Pra fazer o primeiro Do Vasco Carlos Alberto Número 84 Desde que voltou Um pouco mais de uma semana Faz o primeiro gol Deu nessa volta Com 10 minutos De jogo pela frente O Vasco diminuindo 3 para o Botafogo 1 pro Vasco Mas valeu Pela participação De todos vocês Herreira Trabalhando com o Abril Abril dominou Linda bola Pro Herreira Posição legal Fechou no Cabril Chegou pra tirar Essa bola lá atrás Impressionante Thiago Feu O tri salvou A pátria do Vasco Alan se manda Pela direita Faz o drible Olha o Alan Tentou chegar na linha de fundo Ele e o Fábio Ferreira Não houve nada Ele tá chamando agora O Jadson me pareceu ali Por uma falta no contra-ataque No início do contra-ataque No meio campo Luiz É Na sequência Jogar dessa Que o Marcílio já disse Que foi normal É isso Renato? Não houve nada Tomou a frente Quem vem em velocidade Tem sempre menos equilíbrio Globo A gente se liga em você Ganhou do Márcio Azevedo No primeiro instante Devolveu pro Juninho Juninho levanta Segunda trave Diego Souza Bora vai sobrar com o Rodolfo Rodolfo pro Alan Chegou o Jadson Que isso Bora fica com o Diego Souza Dominou Tentou o drible Bateu de esquerda Jogou pela linha de fundo O desespero dele É porque ele queria o escander Mas que lance fez o Diego Souza Ele deu o chapéu no Lucas Vamos ver agora Por essa câmera A gente vai ter a noção Se a bola Resvala nas costas Do Fábio Ferreira Mas muito rápido Bateu Mas é que ela bateu Mas bateu Praticamente impossível O árbitro conseguir Com essa velocidade Que saiu na bola O Vasco vai inteiro Pra boca do gol Do Botafogo 43 Nós vamos a 49 E Juninho na cobrança De falta Jefferson Que categoria Spalme joga lá fora Da grande área Botafogo vai tentar A velocidade Vai chegando Tiago Veltri Deu de bico Lateral que favorece O time do Botafogo A gente tá revendo A cobrança do Juninho E o Jefferson Spalmando Jogou essa bola Fora da grande área Tiago Veltri Passa do lado esquerdo Ele fez o levantamento Buscando o Rodolfo Muito forte Que a bola foi Pela linha de fundo 48 minutos Vamos pro minuto final Torcedor do Botafogo Vai soltando o grito O jogador Ele já comemorando Capitão É o primeiro título Do Botafogo Na sua casa O Botafogo É campeão Da Taça Rio 2012 É finalista Do Carioca Jogos contra o Fluminense Nos próximos domingos